No VTOP MUSIC, aqui você encontra os melhores sucessos. Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai por volta. Não tô querendo te assustar, mas minha vida já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da vó. Eu tenho certeza vai ser de primeira, se a gente ficar é menos uma solteira. Nesse mundo, e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão, você quer dançar comigo ou descer até o chão. Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão, você quer dançar comigo ou descer até o chão. Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão. Vai escolher a mãe ser na farra ou no meu colchão. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da vó. Eu tenho certeza vai ser de primeira, se a gente ficar é menos uma solteira. Nesse mundo, e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão, você quer dançar comigo ou descer até o chão. Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão, você quer dançar comigo ou descer até o chão. Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão, você quer dançar comigo ou descer até o chão. Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão. Vai escolher a mãe ser na farra ou no meu colchão. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. É Rodrigo Divulgações de São Paulo. Ela quer se vingar de mim, ela quer dar o troco e não vai deixar assim. Saio com as amigas, bebeu o dia inteiro, entrei em desespero. Me arrependi de ficar solteiro, tentei voltar, não teve jeito. Agora ela tá no desespero, ficando bebo e só chorando. Agora ela tá no desespero, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Ela quer se vingar de mim, ela quer dar o troco e não vai deixar assim. Saio com as amigas, bebeu o dia inteiro, entrei em desespero. Me arrependi de ficar solteiro, tentei voltar, não teve jeito. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Não tô te desejando mal, você não percebeu que eu só tô te desejando eu. Não tô te desejando mal, você não percebeu que eu só tô te desejando eu. Já que voltou pro seu ex, poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos, pra não chegar nos meus ouvidos. Mas já que fiquei sabendo, tomara que você sofra, que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente. E que sinta muita, muita, muita saudade da gente. Não tô te desejando mal, você não percebeu que eu só tô te desejando eu. Não tô te desejando mal, você não percebeu que eu só tô te desejando eu. Só tô te desejando eu. Só tô te desejando eu. Chama! Já que voltou pro seu ex, poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos, pra não chegar nos meus ouvidos. Mas já que fiquei sabendo, tomara que você sofra, que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente. E que sinta muita, muita, muita saudade da gente. Não tô te desejando mal, você não percebeu que eu só tô te desejando eu. Você não percebeu que eu só tô te desejando eu. 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 O Ovo Top Music, aqui você encontra os melhores sucessos. Vem curtir o melhor repertório, gente! Eu não tenho carro bom, moro no cantinho alugado, é só uma sala e um quarto. Mas tem amor pra todo lado. Não vou te prometer dar um carrão, vou não. Que a gente vai morar numa mansão, vai não. O luxo eu não vou te oferecer, mas aquilo que cê gosta eu sei fazer. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu capofo, cê vai querer voltar de novo. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu capofo, cê vai querer voltar de novo. Vai! Eu não tenho carro bom, moro no cantinho alugado, é só uma sala e um quarto. Mas tem amor pra todo lado. Não vou te prometer dar um carrão, vou não. Que a gente vai morar numa mansão, vai não. O luxo eu não vou te oferecer, mas aquilo que cê gosta eu sei fazer. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu capofo, cê vai querer voltar de novo. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu capofo, cê vai querer voltar de novo. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu capofo, cê vai querer voltar de novo. Arrocha, arrocha, aperta gostosinho. Música Música A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Música 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 A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Música Como é que eu largo dela? Música E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Música 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 Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou No outro top music aqui você encontra os melhores sucessos Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego não A culpa é dela se o gestor nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar A cafetera se o gestor nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 O OVTOP MUSIC, aqui você encontra os melhores sucessos. Não condiz com o que cê tá falando agora, achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história, mas eu achei e ela fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós, ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós, ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá. Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora, a sua foto não condiz com o que cê tá falando agora, achou mais um. Amor comum que não chega aos pés da nossa história, mas eu achei e ela fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós, ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós, ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós, ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá. Mais uma, mais uma estourada, é gostosinho e apitado, bora galera! O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais É Rodrigo Divulgações, de São Paulo O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Wolf Top Music, aqui você encontra os melhores sucessos Tá osso, sem você tá osso, tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha cocelinha Sem dúvida e conchinha Sem meu bebê, por Deus, ave marinha É bar de noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco Se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco Tô com saudade desse nosso E eco, e eco do nosso E eco, e eco do nosso E eco, e eco Tô com saudade do nosso E eco, e eco do nosso E eco, e eco do nosso E eco, e eco Arrocha, bora! Tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha cocelinha Sem nome de conchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Ieco, ieco do nosso, ieco, ieco do nosso, ieco, ieco Tô com saudade do nosso, ieco, ieco do nosso, ieco, ieco do nosso, ieco, ieco Arrocha, bora! O Ombro Top Music, aqui você encontra os melhores sucessos Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, volto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, volto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar No outro Top Music, aqui você encontra os melhores sucessos Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta onde eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Não passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Louco Top Music Aqui você encontra os melhores sucessos É Rodrigo Divulgações de São Paulo Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana O Outro Top Music Aqui você encontra os melhores sucessos Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei É Rodrigo Divulgações de São Paulo Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É Rodrigo Divulgações de São Paulo É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder entrar e sair Mas cê deve ter jogado pra game Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas Tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas Mas em uma delas Tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Falando que me ama Mas cê deve ter jogado pra game Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas Tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas Tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Wolf Top Music Aqui você encontra os melhores sucessos No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou e amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trans escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu peixe E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Foi estranho Foi estranho No calor da trans escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Vai voltar pra ele Eu não quero Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu peixe E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume 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 Eu não quero Eu não quero Eu não quero